Alcântara, um dos melhores destinos para conhecer nossa riqueza histórica, repleta de tradições e belezas, e um dos melhores lugares para se amaranhar. Conheça a cidade através das suas construções, tradições e pelo sabor marcante da sua culinária. Amaranhar é aproveitar histórias, belezas e sonhos, de forma simples, mas ainda assim, muito prazerosa.